Fala meus queridos, aqui é o Dark, hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Escape from Tarkov, hoje a gente está fazendo um tutorial na nossa quest Armero Part 4, mas antes de ir para o vídeo eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e se inscreverem no canal, se ficar alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos nossos comentários. Queria também convidar vocês para a live, a gente faz live de Tarkov na Twitch, twitch.tv-darkfps, lá a gente troca ideia com a galera, tira dúvida, a gente tem a nossa gameplay de Tarkov e futuramente a gente vai voltar a fazer o nosso sorteio de itens de Tarkov, Siki Case, Mag Case e também temos sorteio de conta de Tarkov, tá gente? Vai ter sorteio de conta de Tarkov até março do ano que vem, esse mês inclusive é um sorteio de uma conta EOD, aquela conta mais cara, para participar, cola no nosso chat, digita esclavos. Dá uma exclamação sorteio, lá vai explicar certinho o que você precisa fazer para participar, mas é bem tranquilo, tá? Não tem mil mirabolâncias não, cola lá, dá uma exclamação sorteio que você vai ver o que você precisa para participar, mas simbora para o vídeo. Tá aí a nossa M4 modificada, antes de começar a falar, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu não recomendo fazer essa build no início do wipe, tá? Por vários motivos. A partir daí, essa série armeiro, ela não trava mais nenhuma quest, tá? A partir da armeiro 4, a armeiro vai ser armeiro 5, 6, 7, 8, 9, até 16 e ela só vai travando as outras armeiros, tá? Então, início do wipe é uma hora que você tem que estar com limite de dinheiro para fazer, estar com limite de itens, de trader. Então, tudo que você vai fazer e montar a arma vai sair muito caro. Então, eu não recomendo que você faça essa série de quest, a não ser que você esteja precisando muito de XP para upar, tá? Eu recomendo você fazer mais ou menos essa quest quando você estiver lá para o 35, 38. De preferência, 38, porque você acaba liberando o mecânico nível 3, tá? Então, você vai ter uma facilidade de comprar as peças. Mas tá aí, se você quiser fazer a build antes, fica a seu critério. Tá aí a build, lembrando que os pentes de 60 pode ser esse ou pode ser aquele outro redondinho também, tá? Mas, eles não vendem mais no flea market, então você vai ter que fazer alguma troca com ele. Tem uma troca que você pega um pente desse daqui redondinho numa M4 no mecânico nível 2, tá? É M4 Sai, o nome dela. É uma troca que sai bem cara de fazer, mas vai te dar a peça necessária para você completar essa missão aí. De resto, tudo você pode comprar no flea market, não tem nenhuma limitação do restante das peças, tá? A única coisa que eu vou deixar... A única dica que eu vou dizer para você é o seguinte, se você achar esses pentes na raid, verifica se ele está com munição dentro, tá? Porque se tiver com munição dentro, pode ser que o peso da munição no pente atrapalhe você a entregar a arma, porque a arma tem um limite de peso, tá? Então, verifica, tira os pentes de dentro, tira as munições de dentro do pente, tá? E verifica a durabilidade da arma, muita gente peca na hora de entregar, porque pega às vezes uma arma muito danificada, e se não me engano, abaixo de 60% você já não consegue entregar mais a arma, tá? Então, garanta que a arma está acima de 60% de durabilidade, de preferência compre uma nova para não correr risco, e verifique se as balas estão dentro do pente. Se tiver, tire, que aí você vai conseguir entregar. Tá aí, a build espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar o like. Vou lá na nossa live, twitch.tv barra TidakFest. Muito obrigado, valeu e falou!